Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Me chama que eu vou Muito boa tarde, está começando a partir de agora mais um Me Chama que eu vou aqui na tela da Band Até que enfim, hoje é sexta-feira e eu quero fazer um convite especial para o povo mineiro Está chegando a hora, amanhã você vai curtir Estação New Orleans Nova Lima Você vai entrar por esse portal e de maneira gratuita vai curtir o melhor do jazz, o melhor do blues, o melhor da culinária Nossa equipe vai mostrar todos os detalhes deste festival São 150 profissionais trabalhando aqui no Festival New Orleans Nova Lima Repare só, toda uma movimentação Nosso ônibus está estacionado aqui É o Me Chama que eu vou Que começa com um grande estilo Blues, jazz A partir de agora, vem comigo O que Nova Orleans e Nova Lima tem em comum? Será o Nova no nome? A cidade norte-americana situada no estado da Lusiânia é conhecida como a capital mundial do jazz E agora, o município mineiro promete se tornar a capital mineira do estilo musical Grandes artistas do Vale do Mississipi farão shows gratuitos Entre eles estão Leroy Jones, um dos mais reconhecidos trompetistas do mundo Roy Roger, um dos melhores guitarristas de slide E Easy Gordon, que há mais de 20 anos canta jazz, bossa, soul e mbb Este é o visual que o público terá com blues, jazz e também chorinho O secretário Epaminondas de comunicação está comigo aqui e vai passar agora a programação Secretário, essa programação está no Hall Internacional da Música Exatamente, Nova Lima, a partir dessa iniciativa da Prefeitura Municipal Em parceria com a Rede Bandeirantes Entra no cenário mundial dos grandes eventos Obviamente recuperando toda a sua história musical, que é muito rica Nova Lima, na década de 30 do século passado, já tinha grupos de jazz Tem uma tradição do choro, oriunda das corporações musicais da cidade, que são centenárias E por que não dizer, é uma cidade aberta ao mundo, com grandes indicadores Proporcionados pelo atual governo E uma cidade que hoje se posiciona muito bem no Brasil e está aberta a receber todos os visitantes A gente percebe pelo olhar da população nas imagens da Rede Bandeirantes de televisão O público gosta de eventos como esse e mais do que isso São eventos gratuitos e que disponibiliza uma cultura e uma cultura que enriquece um povo que precisa disso Obviamente toda a diversidade cultural no mundo hoje é importante E as pessoas que vêm até a cidade, que também irão interagir com os Nova Limenses Com toda a sua bagagem cultural, também espelhada no seu patrimônio histórico, no acervo cultural da cidade Sem dúvida, será uma experiência muito rica Evento gratuito, a população pode comparecer Exatamente, o evento é em praça pública, o que reflete a própria origem do Blue A própria origem do Jazz e a própria origem do Choro no Brasil Chama que eu vou! E Neren vai também? Vai também, todo mundo Ah, Maracanã, eu não estou em Nova Iorque e também não estou nos Estados Unidos Eu estou em Nova Lima, Maracanã Porque aqui tem a turma do Sol e tem a turma aqui, ó, do Jazz Que vai embarcar com a gente no ônibus agora Vem comigo, galera! O som, a batida do martelo faz o ritmo da montagem da estrutura que você vai curtir aqui na Praça Bernardino de Lima Repare só, toda uma equipe de profissionais estruturada para trazer aí segurança, conforto e um detalhe Comodidade para um público exigente São 22 profissionais só na montagem de estrutura de palco O Everson Alessandro, que é responsável por isso Everson, uma estrutura montada para privilegiar o público que vai marcar presença aqui a partir de amanhã Correto, com qualidade de sonorização, né? A gente privilegiou o conforto para quem for assistir o evento A questão de banheiros, segurança, alimentação Vai estar tudo ok aqui a partir de sexta-feira com a abertura do evento dentro do teatro, né? Sábado e domingo, livre aqui ao público na rua Tá certo E o outro detalhe que a gente chama atenção é o seguinte O público vai estar de frente para uma paisagem maravilhosa que é a igreja aqui de Nova Lima A igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar Vai ser com certeza um visual bonito, principalmente à noite Com certeza vai ser um cenário natural, né? Usando a matriz de fundo e com uma estrutura bacana montada toda aí, né? Projetada para o evento ocorrer na melhor forma Jazz e Blues da melhor qualidade aqui no Me Chama Que Eu Vou Quero você aqui, hein? Quero você aqui em Nova Lima Me chama que eu vou O ritmo é esse Agora, quero saber o seguinte, essa galera que está montando a estrutura aqui Você conhece Jazz e Blues, meu irmão? Não Você conhece Pagode? Sim Achefe? Sim O senhor Tatão, que é vendedor ambulante aqui da Praça Bernardino de Lima, está feliz da vida Vende o que aqui na praça? Eu vende churrasco, poção de fio congeló, essas coisas, quanto é filé congeló, essas coisas assim E vou trabalhar muito, tratar os freguês bem Nós temos qualidade, tem a limpeza que é no primeiro lugar E mais, graças a Deus, está tudo bem Me chama que eu vou Trabalhando em evento, aparecem umas gatinhas aí de vez em quando para poder curtir contigo ou não? Ah, não, isso não... Uma negra velha, não deixa Não, não pode não, a Maria bate Olha que bacana, uma fã do Maracanã e do Consciência Quer conhecer nós, Maracanã? E eu vou dar um abraço a ela agora Olha aí, Maracanã Qual que é o seu nome? Jéssica Jéssica, você queria conhecer o Consciência? Eu queria sim, o que eu mais queria E agora você vai ter a oportunidade de conhecer quem? Quem? O Consciência? O Maracanã Ai, que bom! É demais pro meu coração, Maracanã O senhor Fauzi, que está passando aqui pela praça, vai responder a seguinte pergunta O senhor curte jazz, blues? Não muito, não muito Eu sou do tempo do Bossa Nova, né? Do Yeyeye, os anos 60, 70 Não estou muito acostumado com blues e jazz, não Quando tem um evento de maneira gratuita, cultural É necessário para que o povo também possa curtir, não é verdade? Sem dúvida nenhuma Acho que o povo merece toda a chance de desenvolver culturalmente Todo o trabalho voluntário, seja da prefeitura ou das comunidades em prol da cultura do povo, eu acho fantástico E nessa mistura de ritmos, tem aqui um cantor, o Flávio Lima está comigo aqui, Flávio Um evento de alto nível, mas que você me disse, eu canto música sertaneja, não é isso? Isso mesmo, mais ou menos aí, três anos e pouquinho E tem minha carreira antes, na verdade, eu cantava mais o MPB, o pop rock Agora eu estou voltado para o sertanejo universitário Então manda uma moda aí agora, rapidinho, assim, na Dora Vou te esperar aqui Mas eu só tenho de telefone Mesmo se for a cobrar, hoje eu não vou sair Porque meu carro está quebrado Eu não estou podendo gastar quando chegar aqui Seja o ritmo que for, o importante é que você venha A partir de amanhã, é de graça Um festival de altíssimo nível aqui em Nova Lima E o Me Chama Que Eu Vou está registrando tudo E nessa sexta-feira, quem embarca e viaja no nosso ônibus É a banda de blues Onyx Vambora, galera, vamos lá Vão bater um papo e, é claro, uma boa música É ou não é, Catraquinha? Aí, Maracanã, é demais pro meu coração É jazz, é bruxo Me Chama Que Eu Vou, na roleta da verdade Bora, aí sim E dentro desse ônibus democrático com música Bate papo com a rapaziada aí Vamos na palma aí, vamos na palma É o ritmo do jazz É o ritmo do blues Nosso ônibus vai girando por Nova Lima E a galera vai entrando É assim o clima aqui na cidade Nova Orleans, a estação do jazz e do blues É só aqui, na tela da band Me Chama E eu vou É o ritmo do jazz e do jazz e do jazz É o ritmo do jazz e do jazz e do jazz É o ritmo do jazz e do jazz e do sítisse And I'm so happy, so very happy I got the Lord of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I got the Lord of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy I got the Lord of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy